Apaixonado e consequente eu sou afim Quando eu quero o amor vou até o fim Eu não tenho medo nem da solidão Mesmo de amar e cair no chão Pois se eu cair vou me levantar Vou seguir em busca de um novo olhar Vou em busca de alguém, sabe apaixonar Feito adolescente, sei que vou ficar Feito adolescente, sei que vou ficar Adolescente e maturo é meu coração Se vive por aí, tanto paixão Ganhar alegria e desilusão Adolescente e maturo é meu coração Adolescente e maturo é meu coração Toma distraída Toma, 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 toma Eu sei que você me curtiu Mas a briga você fala que não Mas me curta a sua roupa pra chamar minha atenção Eu sei que você me curtiu Afixou na sedução Na verdade você tá comendo na minha mão Na verdade você tá comendo na minha mão Tira, 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 tira Tira, tira, tira esse shortinho 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 E bota uma roupa, e bota uma roupa E bota uma roupa decente Tira, tira, tira esse shortinho Tira esse shortinho Tira esse shortinho Toma distraída Eu sei que você me curtiu Eu sei que você me curtiu Mas a briga você fala que não Mas me curta a sua roupa Pra chamar minha atenção Eu sei que você me curtiu Afixou na sedução Na verdade você tá comendo na minha mão Na verdade você tá comendo na minha mão Tira, 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 tira Tira, tira esse shortinho Tira, tira, tira esse shortinho Tira, tira, tira esse shortinho E bota uma roupa, e bota uma roupa decente E bota uma roupa decente Uma roupa decente Uma roupa decente Tira, tira, tira Toma distraída Toma distraída Tira esse shortinho Tira esse shortinho Toma distraída Toma distraída Toma distraída Toma distraída Toma distraída O silêncio invade a minha alma e faz eu chorar sem querer O coração não se acalma e eu vivo buscando você O coração não se acalma e eu vivo buscando você Vivo buscando meus sonhos, não devo jamais esquecer Toda a beleza do mundo me faz amor recordar você Vivo buscando os meus olhos em cada novo amanhecer E hoje você é uma estrela no céu, brilhando no ano em descer E hoje você é uma estrela no céu, brilhando no ano em descer O silêncio invade a minha alma e faz eu chorar sem querer O coração não se acalma e eu vivo buscando você O coração não se acalma e eu vivo buscando você Vivo buscando os meus sonhos, não devo jamais esquecer Toda a beleza do mundo me faz amor recordar você Vivo buscando os seus olhos em cada novo amanhecer E hoje você é uma estrela no céu, brilhando no ano em descer E hoje você é uma estrela no céu, brilhando no ano em descer E hoje você é uma estrela no céu, brilhando no ano em descer Agora eu tô andando de camargo, não tô montando certinho Meu carro velho se quebrou e eu peguei, parou na camisinha É toda a beleza do mundo me faz amor É toda a luz de camargo Tchau.